Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória. É uma notícia que algumas fontes me formou, mas é apenas especulação, mas uma coisa tem a ver com a outra, faz sentido. Vocês se lembram do lateral Luan Cândido, que tem 22 anos, está no Bragantino, está até com a camisa da seleção, já deve ter passagem pela seleção. Ele postou uma foto no aeroporto de Salvador, chegando, veja aí a foto, e Fábio Mota falou que ele vai contratar um lateral de time de Série A. Então, muita gente está falando que esse lateral é esse Luan Cândido. E aí, será que esse lateral é o lateral que o Vitória está contratando? Eu não tenho muita informação, mas é um lateral jovem, um lateral que está no Bragantino, no Red Bull Bragantino. Então, o Vitória, que já comprou os direitos econômicos do zagueiro Wagner Leonardo, o atacante Samuel já foi vendido, aliás, o time pagou a multa do atacante Samuel. Então, as coisas estão bastante movimentadas no Vitória. Como já falei, Vitória precisa de um lateral e de um meia. Contratando um lateral e um meia, tudo está resolvido, tudo está certo. E quem sabe o atacante Castilho pode estrear domingo contra a Ponte Preta. Tudo é possível. Então, é isso, galera. Se inscreva, deixa o like. Fui! Fui!